Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar os órgãos do sistema urinário. Vamos entender a função aqui, interessantíssimo, muito importante, e depois falarei de cada um dos órgãos, mostrando aqui o desenho, falando curiosidades e tudo que é importante sobre eles. Então, uma aula que, apesar de curta, vai ser muito importante e interessante, porque coisas incríveis vão acontecer na Biologia, coisas incríveis acontecem a todo momento. Então, qual é a função do sistema urinário? Bom, produz, armazena e elimina a urina. Claro que isso aqui, a produção da urina, o armazenamento e a eliminação deste líquido que todos os dias botamos para fora, várias vezes ao dia, permite várias outras funções para o nosso corpo. Manter a homeostase, o equilíbrio é fundamental, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Você sabe que quem produz a urina são os rins. Nós temos dois rins, mas com um você vive muito bem. Ah, tirei um rin aqui. Enfim, pagar a faculdade. Mas tirou. O outro, dá conta, tranquilo, mas nós temos dois, para ficar folgadaço ainda. O armazenamento, claro, o armazenamento da urina não se dá nos rins, se dá na bexiga, você sabe muito bem disso. Ah, estou explodindo, a pessoa fala. Certo? Então, fique atento. E tanto os ureteres quanto a ureta é uma condução, são órgãos tubulares, fazem movimentos peristálticos e tal, para mandar para fora. Mas, enfim, essas funções aqui permitem a regulação do volume de água no nosso corpo. Veja, a gente fala, bah, 70% do nosso corpo é água. Isso é um fato, é verdade. Certo? Mas, se você beber muita água, você tem que eliminar essa água. Imagina, o maníaco da garrafinha, né? Tem gente que é o maníaco da garrafinha, fala, bah, eu tenho que beber 5 litros por dia, 10. Não faça isso, pessoal. Não existe um valor para tomar. Recomenda, você fala 2 litros por dia, mas é uma média. Imagina comigo, você está num dia muito quente, um dia extremamente seco, em muito movimento, suando. Cara, 2 litros não serão suficientes, você vai ter que beber mais. Em contrapartida, uma pessoa, que vive lá, está no friozão, vendo um filmezinho e tal, tu não vai precisar tomar 2 litros. Até porque, de repente, tomou um suquinho e tal, tu já tomou um leite, tudo isso põe água no teu corpo. Ok? Então, eu não gosto muito de ficar dando valores, porque isso varia. Na biologia, a única constante é a variável. Pensem sempre nisso. Agora, a dica é, não sintam sede, não deixa, bah, estou morrendo de sede, mas depois eu tomo água. Não. No primeiro sinal de sede, vai lá, te hidrata, é muito importante, principalmente se você está num momento de seca na sua cidade. Beleza? Agora, então, é o regular volume de água. Mas perceba que, assim como deixar de beber água há muito tempo, falei, ah, não, deixar, o oposto também, se você tomar 2, 3, 5 litros de água, cara, o que vai acontecer? Todos eles vão estar trabalhando, mandando para fora, e aí pode ter uma desregulação do balanço eletrolítico aqui, do teu corpo. Isso pode trazer problemas também. Se tu não beber muito água o suficiente, também tu pode forçar. Porque, sabe qual é a grande dica para ti? É observar a turina. Se a turina está totalmente transparente, absolutamente nada, está mijando toda hora, parece água, opa, talvez tu esteja bebendo água demais. Se o outro, da outra vez tu parou de beber água, a urina está extremamente amarela, densa, chega a sair quente, pô, quer dizer que tu está precisando de mais água. Porque o que os teus rins fazem? O sangue passa, tira as impurezas, e para isso precisa também tirar um pouco de água. Reabsorve a água, reabsorve vários nutrientes e parte da água vai para a diluição na urina, para regular todo o corpo, para manter a homeostasia, o controle do nosso corpo. Então, se você beber muito pouca água, você pode também forçar os rins. Por isso tudo é um equilíbrio, certo? Se fala em média de 2 litros por dia, mas isso pode variar muito de acordo com o seu comportamento e onde você está. Certo? Então, regula o volume de água, controla o balanço eletrolítico, os cátions e os ânions, que estudamos isso na química. Então, é importante ter esse balanço eletrolítico até para manter o que é água fora ou dentro das células. Regular o pH, ácido e básico, essa regulação também é importante para o sistema urinário, faz esse controle. Conservar nutrientes, por isso que ele reabsorve nutrientes que são importantes. Excreção de resíduos do metabolismo, então, aquelas excretas nitrogenadas provenientes do metabolismo, da quebra de reações, isso aí é um lixo. A tua célula põe para fora com uma clasmocitosa, defecação celular. Está no teu plasma sanguíneo, tem que ser eliminado. O sistema urinário que faz isso, certo? Regula também a pressão arterial. Por quê? Veja só, isso aí na parte de sistema endócrino é fantástico. Os teus rins, se tiver que... Imagina só, se você tem que baixar a pressão arterial, o que os teus rins vão fazer? Produzir mais urina, aumentar o volume de urina. Porque você... Aumentando o volume de urina, você põe água para fora e você diminui o volume de sangue. A pressão diminui também. Então, pô, por que comer sal é um problema? Quando tu come muito sal, comida salgada, o sal no teu sangue absorve a água, a água vem por osmose, aumenta o volume sanguíneo e aumenta também a pressão arterial. Veja então a importância disso. Agora vamos falar dos órgãos e da anatomia. Lembrando, pessoal, dá uma pausa aqui. Se você quiser entender a fisiologia, o funcionamento, todas as estruturas por dentro dos rins, o que acontece na no glomelo, a reabsorção, todas aquelas alças que tem, aí você tem que procurar a aula de fisiologia do sistema urinário, do sistema excretor humano. Obviamente que a gente lá explica cada um dos detalhes. Aqui o foco é falar dos órgãos, da anatomia. Beleza? Então te liga só, temos dois rins, se está tudo normal, como eu falei para vocês, tem gente que nasce sem um rim e está tudo bem. Tem gente que por alguma doença, ou sei lá, algum transplante tem que tirar um rim e está tudo bem. Você vive muito bem, normal, com alguns rins. O Pelé, o Pelé, se não me engano, foi no final da década de 60, ele tirou um rim, está aí. Hoje nunca mais teve problema no outro rim. Mas então os rins, eles são ao par, só que um só dá conta. A função do rim é a produção da urina. A produção da urina, na aula de fisiologia do sistema urinário, é o grande ápice da aula de fisiologia, porque é um processo extremamente interessante. Um pouco complicadinho, um pouco difícil, mas muito legal saber como é que os rins fazem isso. porque vem a artéria renal, leva o sangue, o sangue se ramifica por várias veias, várias artérias e várias veias, depois ele volta lá pelo hilo renal, volta pelas veias, para depois seguir para o coração, oxigenar o sangue e aí se invade. Então isso acontece, esse sangue passando ali e fazendo toda essa filtragem, é algo muito emocionante, é fantástico, certo? Mas de geral a regra dos dois rins é a produção da urina. Lembrando que no final eu vou falar um pouco sobre medidas dos órgãos, falar um pouco mais da parte anatômica, certo? Dois ureteres. Perceba que de cada um dos rins sai um ureter. Depois que é produzida a urina, a urina vai pingando aqui e cai na bexiga. Então a todo momento, nesse momento, está caindo uma gotinha na tua bexiga de urina. É óbvio que se tu beber demais, se você tomar um chimarrão bem amargo, um café até que tem essa questão diurética, você vai produzir muito mais volume de urina. A bexiga, por sua vez, então são dois. Lembra que nosso corpo, você está aqui, sempre o que está do teu lado direito é o lado direito, certo? Não é o que tu vê, o teu corpo olha para si mesmo, fala que o coração está no lado esquerdo, no centro, lado esquerdo. Então é no seu lado esquerdo. Logo que eu desenho aqui, rim direito, rim esquerdo. Beleza? Ureter, direito, ureter, esquerdo. Bexiga só tem uma e ureter só tem uma também. Certo? Aí vem a bexiga, que faz o armazenamento temporário da urina. É importante você se ligar que é um armazenamento temporário. Você não aguenta ficar muito tempo. Muito embora a bexiga possa ter muita capacidade, você não consegue. Chegou lá nos 200, 300 ml, você já está querendo fazer xixi. Pode chegar em 800, um litro e tal. Talvez até passar aquelas pessoas que seguram o mijo, o que não é importante, na verdade o que não é interessante ficar segurando muito a urina por vários fatores, né? Porque aqui tem várias esfínctras que vão segurando e tal, mas se você ficar muito tempo, pode causar um cansaço crônico aí nesses músculos. Então faz o armazenamento temporário da urina. Você já parou pra pensar que a evolução é interessante, né? Se não houvesse a bexiga, o que ia acontecer? Se fosse direto dos ureteres, a gente já está sempre pingando, sempre molhado ali embaixo porque a produção da urina é constante, não para. Beleza? Então a bexiga armazena é um órgão no qual ele tem uma grande elasticidade, um órgão muscular. Daí você faz o xixi, às vezes até fica um pouquinho, tu vai lá e faz mais um pouquinho, é interessante. E aí tem a uretra. A uretra, ela é anatomicamente um pouco diferente entre homens e mulheres. Por quê? A uretra, cadê? Está lá em cima. A uretra feminina vai ser mais curta porque passa direto aqui, poucos centímetros. A uretra masculina vai passar por dentro do pênis. Então faz toda aquela volta e tal. Então qual é a função da uretra? É a condução da urina que está armazenada aqui para fora do corpo. É a mejada que a gente dá mesmo. Certo? Então aqui, pessoal, olhando de uma forma geral, muito simples, aqui só estão desenhados, perceba, os órgãos do sistema urinário. É óbvio que aqui a gente poderia ter representado também a artéria renal, a veia renal, só que daí já estariam envolvidos aqui a parte do sistema circulatório e tal. Na aula de fisiologia do sistema urinário, eu falo de cada um desses detalhes, mas aqui a ideia é você olhar para cá e nunca mais esquecer dos órgãos e das suas funções. Vale lembrar que o rim direito, normalmente, eles ficam mais para trás, certo? E o direito fica um pouquinho mais abaixo que o esquerdo. Agora vamos para as medidas aqui. Eu não quis colocar para não ficar muito poluído o quadro, mas você pode anotar. O rim tem aproximadamente entre 11 e 13 centímetros de comprimento, entre 5 e 7,5 de largura e entre 2,5 e 3, certo? De espessura. É mais ou menos esse aí. Pesa entre 125 e 170 gramas. Lembrando que no homem os rins podem ser um pouquinho mais pesados que nas mulheres. Beleza? Os ureteres, pessoal, esses ureteres aqui, eles têm aproximadamente entre 20 e 30 centímetros, certo? Que ligam os rins até a bexiga. Vamos para a bexiga aqui. Se tem alguma coisa interessante para falar para vocês. Como eu disse para vocês, a capacidade média da bexiga em um adulto é entre 700 e 800 ml. Pode ir além disso, certo? Mas é a média. E o estímulo do milho, a vontade de fazer xixi, já se dá ali para os 200 e poucos, 300 ml, já fica bem afim de fazer xixi. E deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, pessoal, assim, ó. O foco aqui, deixa eu pegar aqui agora o microfone. Ah, que barbaridade. O foco aqui, moçada, é esclarecer para vocês o funcionamento geral, a função geral, certo? e os órgãos anatômicos. Volto a dizer que a aula completa você pode procurar como sistema. Aí é aula de sistema urinário, sistema excretor humano. Ali a gente fala de todo o funcionamento dos rins. Tem gente que me pede muito essa aula, eu tenho essa aula gravada já, só que por enquanto está disponível na plataforma. Aqui nos comentários, quando estiver disponível no YouTube, eu vou deixar aqui disponível, vou linkar para vocês e tal, para vocês procurarem. Certo, gurizada? Fica aqui sempre a sugestão. Se vocês, ah, se você tem uma sugestão de aula, manda aqui, porque é muito importante a tua sugestão para eu saber o que vocês precisam e a gente ter também ideias. Ah, eu já fui para as vitaminas, gravei vitaminas, doenças. Biologia tem conteúdo que não acaba mais. Fica a sugestão aí, na verdade, fica o pedido para vocês mandarem a sugestão do que vocês quiserem de aula, porque daí vai até dando ideias, abrindo horizontes e a gente pode fazer uns vídeos interessantes para vocês. Tá? Moçada, é isso aí. Um grande beijo para todos, um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.